Olá pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês como tirar, como eliminar essas manchas aqui que ficam na roupa branca, tá vendo? De desodorante, são manchas de desodorante, olha isso aqui, elas ficam esbranquiçadas. Essas manchas aqui, eu vou dar uma receitinha bem básica. O suco de um limão, você vai partir um limão, vai espremer o suco aqui ó, num prato, tá? Vou espremer um suco aqui, suco de um limão. E eu vou colocar bicarbonato de sódio, vou colocar umas duas colheres dessa aqui de chá, ó, bem cheia. Tem que fazer uma pasta bem, bem potente, porque essa aqui é uma mancha que já está bem escura, né? Então vamos fazer aqui ó, uma pasta com essa aí, bem forte ó, com limão e bicarbonato de sódio, tá? Ó, fazendo uma pasta, para ela ficar mais molezinha, vou acrescentar mais limão, porque tem que ser, ficar bem pastosa, tá? Acrescentar mais limão aqui, ó, tá vendo? Fazer essa pasta aqui ó, fazer essa pasta, vou acrescentar mais um pouco de limão, pode ser todo limão, tá? Mas você vai acrescentando aos poucos, para formar a pasta. Ó, olha aqui ó, feita essa pasta, eu vou colocar, eu vou passar ela aqui, em cima dessas manchas aqui ó, ó. Vou pegar essa pasta, e vou passar em cima da mancha ó, vou pegar com a colher e depois eu passo aqui ó, com um pincelzinho. Passar a pasta aqui, tá vendo? Passar bastante aqui ó, onde está as manchas, passei no maxila né, debaixo da roupa aqui. Ó, ó, tá vendo? Vou passar na outra agora, na outra manga. Cadê a outra? Também está bem branca, olha aqui ó, bem branca. Vou pegar a pasta, coloco aqui em cima. Vou passar aqui ó, ó, lembro, passei bastante pasta de bicarbonato de sódio com um suco de limão. Eu vou deixar ela aqui de molho, gente, aqui nessa pasta, 45 minutos, e depois eu mostro o restante do processo para vocês. Agora é bom lembrar, que se você mora numa casa, que você pode pôr no sol, essa receita sai muito mais eficiente, se for colocada no sol, tá? Mas você faça isso dentro de casa, e depois ponha no sol. Porque o bicarbonato com limão, no contato com a pele, ele queima se tiver no sol. Então é perigoso você queimar sua pele. Essa é uma roupa escura, então ela ficou esbranquiçada. Se fosse uma blusa branca, ela ficaria amarela, mas serve do mesmo jeito, ok? Depois de 45 minutos, deixada essa pasta embaixo das axilas, o que que a gente vai fazer? Vamos pegar um balde, colocar água morna, um litro de água morna tá bom, tá gente? Vamos colocar essa água, morna tá, um pouquinho pra mais quente, não precisa ser tão morna não. Vamos acrescentar sabão em pó, sabão em pó suficiente, da marca que você está acostumado. Aí eu vou pegar essa blusa, tem gente que tira antes de colocar de molho, eu já vou colocar de molho com tudo. Pra parte pra baixo, vamos colocar de molho dentro dessa água aqui ó. Vou colocar aqui ó, vou colocar aqui de molho, tá? Ó, vou deixar aqui uma hora e meia e depois eu vou colocar na máquina de lavar, tá bom? Bom, quero explicar pra vocês que geralmente eu faço isso na minha sala, devido a minha, é, devido a minha área de ser muito pequenininha, como eu já falei, eu moro em apartamento, tá bom? Vamos deixar aqui uma hora e meia. Depois de uma hora e meia de molho, vou colocar na máquina pra lavar. Depois de deixar de molho, uma hora e meia de trinta, pôr na máquina pra lavar, aqui está a blusa, olha. Sem nenhuma mancha branca nas axilas, ó. Totalmente limpinha. Vou mostrar outra pra vocês. Olha, sem nenhuma mancha. E essa aqui era uma mancha antiga que tinha. Se você quiser, toda vez que tiver, pode ser uma mancha fraquinha, você põe duas colheres de vinagre branco em um litro de água morna e deixa de molho as camisas antes de lavar. Então aquelas manchas que recém se fizeram, não vão ficar, tá bom? Se a mancha for antiga, você faz como eu te ensinei. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça, curta, compartilha e inscreva-se no canal. E dê bastante like, curtida, porque aí você me ajuda a estar sempre gravando e botando vídeos no canal novos, tá bom? Tchau!